Boa noite, Igreja Batista Alameda, boa noite, Pastor Wabson, é um prazer e uma honra. Vou cortar meu cabelo igual do Pastor Miguel ali, não vai ter mais o... É um prazer e uma honra servir ao Senhor, amém? Você quer servir ao Senhor? Olha o que diz em Josué, capítulo 24, versículo 15. No final do versículo, ele diz, eu e minha família serviremos ao Senhor, amém? Agora, junto, eu, minha família, serviremos ao Senhor, amém? E se você quer servir aqui na Alameda, tem o Ministério de Libras também. Amanhã, começa um curso aqui na Alameda, nove e meia da manhã, valor 120 reais. Você participa, começa a participar. Nós precisamos de intérpretes, aqui na Igreja Batista Alameda, tem o surdo querendo se batizar. Nós precisamos de cipulados, amém? Deus abençoe a cada um. Amém? Eu aplaudi o Senhor Jesus. Deus abençoe. Agora sim. Amém? Glória a Deus.